Continuamos o nosso programa, viajando pelo interior da NBA para conhecer quem são os melhores passadores da competição. Para alguns deles, passar é uma autêntica arte. E é de certa forma contagiante ver alguns destes jogadores executar o passo entre eles. Extraordinário! Mark Jackson, jogador dos New York Knicks, diz-nos que para ser um grande passador, tem que primeiro um jogador não ser nada egoísta. Tem que estar preparado para fazer as jogadas para os outros, fazer os outros brilharem. É preciso ser capaz de sacrificar em prol da equipa, compreender perfeitamente o que é a posição de base, saber executar, saber passar para o jogador livre. A visão para Mark Price é um elemento importante. O jogador tem que analisar o jogo, tem que perceber como é que os seus companheiros e até os adversários vão reagir e depois saber colocar a bola na mão do jogador certo. Para Larry Bird, o segredo são os fundamentos. O jogador tem que dominar a posição básica ofensiva, a tripla ameaça, ser capaz de passar, driblar ou lançar ao sexto a partir dessa posição. Só assim se pode controlar o jogo e ser capaz de descobrir qual a melhor reação ofensiva àquilo que vai acontecer no campo. Larry Bird, fantástica a forma como ele consegue descobrir os jogadores livres. A Isaiah Thomas admirou muito e diz que os seus passos não são passos para brilhar, são apenas os passos necessários para encontrar o jogador livre.